Gilberto, logo aos 9 minutos, contou com a ajuda de Luizinho Neto e fez 1x0 para os gaúchos. Pouco depois, Rogério Corrêa completou o cruzamento e empatou para os donos da casa, 1x1. O Atlético queria mais. Claudio Miro vacilou feio e Adalto não perdoou, 2x1. Não deu tempo para comemorar, Luz Mário pegou de primeira e definiu o empate por 2x2.